Eu queria mesmo falar com você. Como nos encontrou, hein? Quando fizeram a inscrição, deixaram o endereço e o telefone. O que posso fazer por você? Eu acho que poderíamos ser amigos, acho que poderia me ensinar algumas coisas. Eu queria que fosse meu mestre. Está falando sério? É claro que eu estou. Eu assisti a gravação a noite toda e percebi que, apesar de seus gritos serem irritantes, sua técnica é bem melhor que a minha. Ao preparar o chute, sua cintura tem que estar muito firme. Então, você inclina seu corpo para o lado, levanta sua perna e sua cintura tem que estar muito firme. Então, você gira e chuta. Certo, entendi. Desse jeito. Assim e assim. Ah, tá. Deixa eu ver de novo. Tudo bem. De novo. Muito bom. Obrigado. Agora, me deixa falar sobre minha técnica do soco. Claro.